Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês, que é pra mostrar as minhas comprinhas no AliExpress. Pra vocês poderem também ter uma ideia de qual vendedor comprar, se vocês estão interessados em algumas roupas que eu comprei, podem ir lá e comprar no mesmo vendedor. O AliExpress é um site internacional, só que ele tem um diferencial. A gente pode comprar em boleto, não precisa ter cartão internacional, e ele vende de tudo quanto é coisa, você pode imaginar. Inclusive roupa, que a maioria que compra. Então vamos lá? A primeira compra que eu fiz foi essa camisa aqui. Eu acho que a maioria que visita o AliExpress já deve conhecer. Ela é com a golinha branca e de flamingo. E o punho dela também é branquinho. E ela tem uns botãozinhos simples, só que ele é furta-cor. Bem legal. Essa camisa, a pessoa que for comprar tem que cuidar, porque tem vários vendedores que vendem essa camisa, só que eu vi muita diferença de um pro outro. Tem vendedor que vende essa camisa sem a golinha branca, toda ela de flamingo. Tem vendedor que vende com o tecido que não é transparente, porque essa aqui é... Ó, você tá vendo? Então, o que eu posso dizer é que quando a gente vai comprar a primeira vez no AliExpress, tem que pesquisar muito, todos os vendedores que tiver, que vende o que você quer, lê direito os anúncios e a tabela de medida, porque de um vendedor pro outro tem diferença. Então, essa daqui, ela é uma... É uma L. E as medidas que estavam na tabela deram certinho pra mim. A segunda compra que eu fiz foi uma regata, que também é de tecido transparente, essa aqui. Ela também é de flamingo. E atrás, ela tem uma gota. O problema dela é que as medidas que estavam na tabela eram diferentes. Então, por sorte, ela veio grande e eu pude ajustar. E pra quem gosta de comprar camisa, o AliExpress é uma ótima opção, porque ele tem muita variedade de modelos e as estampas você não acha por aqui. São estampas muito diferenciadas de bichinho, de coração, de bolinha, de tudo que você puder imaginar. A terceira camisa que eu comprei foi essa daqui. Ela é sem manga e ela tem esse detalhe na biqueira da gola. Ela é toda de cachorrinho. E onde passa o botão, ela é dupla. Ó, tá vendo? Quando você abotoa, ela esconde os botões. Fica uma coisa mais bem apresentável. Ela é muito linda. Coube certinho. A quarta peça é uma peça que eu tava desejando muito. Que eu tava vendo, tem um lookbook, muitas meninas que usavam essa camisa. E quando eu descobri o AliExpress, eu consegui achar ela num preço muito bom. Que é essa daqui, de cachorrinho. Ela é um salmão, eu acho, mais escuro. Com a gola bege. E os cachorrinhos, eles são tipo uns salsichinhas. O único problema que tem que cuidar com essa camisa, que eu sou loira, é que a gente tem que cuidar com o que acessórios e peças usar com ela. Porque ela pode deixar a expressão muito apagada, muito da mesma cor. Uma das últimas peças que eu comprei, eu comprei quando tinha o Black Friday. Isso é em novembro que acontece. Ela era muito cara. E quando chegou o Black Friday, ela baixou assim, tipo, pela metade do preço. Foi essa camisa. Jeans. Ela tem a opção de ser a mais escura. E essa a mais clara que eu comprei. De floral. Quando ela chegou, eu fiquei doida, porque ela é linda. O único problema dela, é que a manga é muito curta pro meu comprimento de braço. E eu acho que eu não prestei atenção na tabela de medida. Por isso que a gente tem que cuidar. Mas, a gente vai dando o nosso jeitinho brasileiro de dobrar a munguinha, pra poder usar. Porque ela é linda. Eu adorei ela. Depois que eu fiz essas compras de camisa, eu me arrisquei nas bijuterias. E eu comprei de uma vez, assim, do mesmo vendedor. Que foi... O primeiro foi esse colar. Que eu tava doida por ele, que tá muito na moda agora. Que é de servo. Eu adoro esse colar. Esse colar aqui, eu comprei também, junto com o mesmo vendedor. Só que, no anúncio, ele parecia um verde mais clarinho. Só que veio esse verde meio limão. É bonito. Eu uso. Só que não era o que eu queria, né? E veio junto esse arco. Que ele tem esse lacinho de pérola. Olha. Muito delicado, lindo. Sabe que esse arco aqui, ele faz muito tempo que eu não comprava arco. E ele foi um dos primeiros que eu comecei a comprar de novo. E daí, eu descobri que eu tenho dor de cabeça usando o arco. Então, eu usei uma vez ele e não usei mais. Mas eu vou tentar usar de novo, assim, por poucas horas. Porque ele é muito lindo. Eu adoro ele. Pra usar com um look mais delicado. Eu já tinha tentado fazer esse vídeo umas duas vezes e ele tinha dado errado. E sorte que deu errado. Porque, nesse meio tempo, chegou duas encomendas que eu tinha feito no Ali. E que eu quero mostrar pra vocês que é muito lindo. A primeira encomenda que veio foi esse kimono. Não vai dar pra mostrar direito como ele é. Mas depois de botar na edição. Ele tem essa manguinha que vai até o cotovelo. A estampa é muito bonita. E ele tem uma ponta, ó. Mais quadrada. Né? E a segunda compra que veio é uma comprinha de decoração. Eu gosto muito de decorar o quarto com aqueles pisca-pisca, sabe? Daí, eu tava olhando o AliExpress pra achar um bonitinho. E eu achei esses aqui. Olha, gente, que lindo. Parece rosa de verdade. E quando você liga... Ele tem as luzinhas rosas dentro. E misturando com a flor, que é amarelinha, fica muito lindo. Tão vendo? Eu adorei. Eu já botei pra decorar a minha estante de livros. E essa, com certeza, foi uma das melhores compras que eu fiz. Porque veio perfeito. O único problema é que demorou dois meses. A compra que mais demorou. Lindo, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí pra me ajudar a divulgar. E estejam sempre comigo aí pra se inscrever. E continuar acompanhando os vídeos que vêm por aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Tchau!